A forma física está cada vez melhor e é medida em arrobas. Sete arrobas. A língua também continua afiada. Semana de clássico, não tem um amigo nenhum do São Paulo. Tudo inimigo. Eles lá do lado de lá, né, defendendo os bambis lá, eu do lado de cá, torcendo. Defendendo os bambis, né, não só é uma gente de gambar. O Marco Aurélio cansa de chegar no Previzinho, chama o Código de Gambar, né, que o carro dele não passa da... não consegue chegar na Zona Leste. É bom mesmo que não chegue, porque ele não é muito bem-vindo pelo lado de cá, né. Ele não vai jogar. Vampeta deve assinar contrato somente na semana que vem. Mas mesmo nos bastidores, o velho Vamp arruma um jeitinho de tumultuar o ambiente. O Hernandes, boa sorte pra ele. Acho que ele não jogou... se ele já jogou cinco clássicos na vida dele contra o Corinthians no time profissional, ele tá de parabéns. E se pra vencer o São Paulo vale tudo, Vampeta vai premiar os jogadores em caso de vitória. Tô dando até bicha do meu bolso pra não perder. O único que a gente não pode perder é pra esse São Paulo. Ele gosta de soltar uma graninha pro pessoal, principalmente os mais novos, né, como um incentivo ali, né. Porém, eu acho que só que tá jogando contra o São Paulo não precisa de uma graninha extra do Vampeta, né. Eu acho que todo mundo que entrar vai já tá motivado pra esse jogo. E se puder ganhar uma graninha do Vampeta, então vai ser melhor ainda. Pra aqueles que precisam emagrecer salada, pra quem não bebe sorvete, porque eles gostam de comer carne e um churrasco com tudo liberado. Churrasco, bom, chimarrão, pantalho, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho gosta.